Música 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 Vigimaria O que houve? Eu vi uma imagem aqui 5 e 58 reais brasileiros é um dólar Ah é porque o dólar tá vixi Jesus O negócio tá fácil pra ninguém Não dá pra subir no pau não? Opa que uma é? Então Caramba vai matar o salsicha cachorro É que tem uma sandália ali no chão? Eu acho que é um sapo Sei lá Vamos ver o que que é Parece uma alcarina É uma alcarina na verdade É alcarina Ou ele é rápido Acho que é uma sandália Pera aí dá pra pegar aquelas vinhas ali não? Ou é uma cobra aquilo ali? É umas vinhas A cobra é aquela outra ali Ah meu deus Até eu levei susto Caramba o bicho saiu das profundezas do além Vem cá Ué é pra jogar Ah tá é pro monstro sair Interessante Ah Pra amarrar a cobra Ah o Scooby vai agora Salva aqui Acho que é pra tocar a alcarina pra cobra hein É Não é pra tocar Não é pra tocar Não é pra tocar a alcarina pra cobra Pode cantar não né Copyright esqueci Ah é não pode Não pode É pra eu ir no monstro? Não sei Não sei É meter a alcarina na cabeça dele? Não sei Pera aí é pro Scooby tocar aqui? Não não sei o que que é Tô perdido Cadê? H help Não não sei H help Esses são os controles Tá isso ajuda Humm De novo jogo aqui pra quebrar nossas cabeças Poxa é pra ser alcarina aqui tá ligado? Poxa Poxa não é Alcarina aqui cara A Old War eu vou lá saber poxa Não, load Era pra ser A bendita da Eu não sei, tá ligado? Eu não sei Esse coco não foi usado até agora Esse coqueiro daqui É, era exatamente esse coqueiro Caramba Joga o coco de novo Ah, pra matar a cobra Não, uma covinha Mate a cobra agora Nossa, como era difícil passar É, ué Eu tive que deduzir Porque não tinha sido usado o coqueiro Perigo, go away Caramba Be way Salva aí Ih, labirinto, hein, boy Oh, meu Eita Eu uso, eu Então Bagulho maligno Olha o pau Olha o pau Pau Como é que pode fazer isso? E essa corda ali? Não, não dá pra pegar não Por aqui Não, não dá pra usar o pau pra pegar ela não? Calma, a gente vai encontrar de novo uma utilidade pro pau Olha, tem outra tocha A tocha é sempre útil Sabia que o pau era aqui Caramba, como tu é forte Ou o pau é forte Eu tô achando que o fogo é pra aqueles olhinhos, hein, boy Também acho Mas bora ver aqui primeiro Ué, fim da linha Fim da linha É lá nos olhinhos mesmo Tem alguma coisa aqui pra direita? Tem sim Também é fim da linha É por ali mesmo É no Opa Não São duas cordas Dois ganchos Eu já entendi completamente Entra, querido Aqui embaixo Tá, vai, né Como assim Não tem uso Tá, vai Usa aqui a corda A corda, né Não coisa não? É Só que, né Ah, bom Ah, não É outra corda Tem outra corda ali Então A corda não dá pra pegar, não? Calma Vamos ver o que tem aqui Ah, não tem nada pra cá Ué Peraí, volta Volta, 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 volta Essa fenda aqui Olha aí Dá pra voltar, não? Eita, virou O silver It's not use Também tô achando Que virou O silver Eita Eita Mata quantos olhos puder, né Porque Sim Não era necessário Matar os olhos, mas Alguém Alguém Não entrou Alguém Não entrou Alguém Não Sem utilidade Vai Assusta Alguém Alguém Assusta Alguém Se fosse Alguém Se fosse Alguém Se fosse Alguém Se fosse Alguém De muito gosto. É apenas o peixe mais caldo de todos. Você não ouviu? Não, e eu sei de todas as vidas locais. Agora, se você não se preocupa, eu tenho que terminar meu trabalho. Boa sorte em encontrar seu caminho fora. O único outro acidente é o caminho lá. Espera aqui, Scoop. Eu preciso! Ó, picaretas. Tô falando, boys. Salsicha. Bom, é pra gente evitar aquelas fendas ali, né? Bora aqui pro lado. Será que o pezinho pega o susto? Eu vou salvar, vai. É pra ir pegar ali. Vai capar! Tem coisa pra cá? Não. Não. Ok. Salva. Pra cavar alguma coisa aqui. Isso aqui. Não. Volta, volta. Tem algum lugar aqui pra cavar. Será que era pra cavar no lugar lá onde eu tava? Enfim. Bora aqui pro lado esquerdo. Não tô entendendo. Não. Não. Tem... Como eu tinha deduzido... Coisas assustadoras ali. Quer deixar lá aqui pro lado esquerdo. Não pode ficar que não faz nada não. Então, eu... Ó. Eu tava com uma pá. Com uma pá? Eu vou cavar ali de novo onde eu peguei a pá. que não é possível que é ela para cavar lá. Não, não é aqui não. Não estou entendendo. Ah, é por aqui mesmo. Onde está? É, tem que procurar o lugar onde é que tem que cavar. Era para cavar aqui, né? Oi Scooby, fala alguma coisa cachorro. Só cheira o chão. Eu não tenho um polegaço assim. Estou querendo saber. Salva aí. Onde é o lugar para cavar? Onde é o lugar para usar essa pá, boy? O picário só serve para escalar? Não serve para quebrar nada, não, não. Será que não tem que ir para o buraco da parede? Eu fui no buraco da parede, tá ligado? Ai, caramba. Eu fui lá e tinha morcegos. Mas a gente pode testar, boy. Eu bato no morcego com a pá? Ele não tem o terceiro braço, quer dizer. Ele tem o terceiro a perna, não o braço. É. Sempre morcego. Calma. Eu salvei. Bom, toda a parede tem morcego, tá ligado? Aqui é o limite. Eu não estou entendendo, tá ligado? É com certeza essa coisa da pilastra do lado esquerdo. É com certeza essa parede, essa coisa aqui da pilastra. Só que eu não estou encontrando o lugar que é para cavar. Ou usar a pá. H for help. Ah, eu não estou entendendo. Era para ser aqui, cara. Espera aí, não tem como tu... Volta lá para onde estava a pá. Não tem como tu andar para a direita, não? Já tem? Eu já tentei fazer isso e não tinha caminho. A não ser que tenha caminho indo de... Indo de... De Homem-Aranha. É, de Homem-Aranha. Indo de picareta. E subindo tem... Será? Vamos ver. Tem alguma coisa aqui em cima, não? Nada. É, não tem caminho. Sim, querido. Não tem nada aqui, eu sei. Mas por que você não fala isso lá embaixo? É, sinceramente, estou... Estou muito confuso aqui. Eita. Quebraçou alguma coisa? Não, eu bati na cadeira. Ó, o mistério já está resolvido. É a pá aqui, tá ligado? Mas... Eu não estou entendendo. Scooby. Toma a pá pra tu. Não, não tem como fazer isso. Scooby, me ajuda a correr na parede ali. Então. Calma aí, eu vou... Eu vou fuçar aqui e ver se eu encontro algo a respeito disso. Bora ver se... Eu acho que tem que mexer na estalactite. Eu acho também, mas só que, né? Não tem nada nela. Nem com a pá. Tenta com a picareta? Quando eu vou com a picareta nela, ele vai... Ele tenta subir a parede. Ele vai subir a parede, né? Realmente não tem... É, eu também não tenho ideia. Então sobe mais pra perto dela e bato... Tenta mexer nela? Não sei. Calma aí, eu vou investigar isso agora. Boa, eu vou descobrir isso agora. Calma aí. Eu vou ver na internet. Já, eu vou ver na internet. Ah, bom, e tu não vai acreditar, é a coisa mais sem noção, se prepara, se prepara para ver qual era a solução, se prepara, eu não acredito, é, meu amigo, o negócio é incrível, agora é o Scooby, o Scooby pode voar, aí o Scooby que cava, tá ligado? O Scooby poderia ter feito isso para os dois terem subido, mas não, não acredito, é é o Boi, Mano.. Isso é um jogo difícil para mentes pequenas, eu vou admitir, se demorasse só mais um pouco eu teria feito aquilo, eu não to mentindo não, não querem me achar, mas eu ia tentar fazer aquilo, ia fuçar a pá nas paredes.